O que não tem desculpa É fazer dos teus erros um motivo qualquer A razão da minha culpa Me extrai a loucura, é correr pros teus braços Quando acaba uma briga Diga sempre razão e assumir o papel De culpada, bandida É você me humilhar E eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estreia loucura É tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz O que será que vai fazer? Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz Me perdendo sem saber E quando eu tô embora O que será que vai fazer? É vídeo 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 O que eu perdi é se dizer por mim. É hora de te dizer por mim. O que eu perdi é se dizer por mim. É ficar com você. Procurando fazer. A arte da sua vida. Minha estranha loucura é correr pros teus braços E o que não tem desculpa É fazer dos teus erros um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura é correr pros teus braços Quando acaba uma briga Diga sempre a razão e assumir o papel De culpada, bandida É você me humilhar e eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura é tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz Eu não aguento pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz Mas com pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer?